Olá pessoal, eu sou o Helris, produtor musical do Estúdio Pro Music, onde foi produzido o CD Caminho Certo da banda Local Host. Eu estou aqui para agradecer a toda a produção envolvida nesse projeto, aos músicos, ao DJ Werdersson, ao Glam Expel e também a Thaís Fonseca, que fizeram participações especiais nesse CD da banda Local Host e deixou ele ainda mais completo, ainda mais legal, que você vai conferir daqui a pouco. Nesse making-off, você vai ter um pouco da noção de como foi esse trabalho ao longo desses 10 meses e pouco de muito esforço e dedicação. Então vamos lá galera, a partir de agora, making-off da banda Local Host. Valeu galera, um forte abraço, rock and roll na área. Vamos lá galera, um forte abraço, rock and roll na área. Vamos lá galera, um forte abraço, rock and roll na área. Vamos lá galera, um forte abraço, rock and roll na área. Vamos lá galera, um forte abraço, rock and roll na área. Vamos lá galera, um forte abraço, rock and roll na área. Vamos lá galera, um forte abraço, rock and roll na área. Vamos lá galera, um forte abraço, rock and roll na área. Vamos lá galera, um forte abraço, rock and roll na área. Vamos lá galera, um forte abraço, rock and roll na área. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.